Porque nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Marcos Calume. Boa tarde, deputado. Boa tarde, boa tarde a todos vocês que nos acompanham por este grande sistema de comunicação. Bande aqui abraçar o João Neto, abraçar você Lídia e Lívia. Dizer que estamos aqui muito felizes nesta honrada tarde para poder falar muito aqui com vocês sobre muitas ações para o nosso Piauí. A gente que agradece, deputado, a sua presença. A gente começa então falando da sua atuação lá na Assembleia Legislativa, o senhor que assumiu recentemente o mandato, a sua cadeira lá na casa. E o que tem chamado a atenção, deputado, é que o senhor tem se destacado com relação a projetos para a área da saúde. O senhor que é médico e tem aí apresentado propostas nesse sentido, visando a melhoria da saúde pública. Desde a nossa pré-campanha, a campanha, o processo eleitoral, nós colocamos, escolhemos como carro-chefe a saúde, primeiro por ser médico, entender a importância no pilar da sociedade mais moderna, a saúde ser prioritária. E o primeiro requerimento que nós tivemos na Assembleia do Estado foi solicitar a implantação do serviço de oncologia lá para o hospital Tiberio Nunes. Nós sabemos a importância que é. E o governo tem esse plano de expansão estadual, a descentralização dos serviços complexos de saúde. Isso foi o que nós trabalhamos durante a campanha e já fizemos esse requerimento com o projeto já em andamento também, para que seja instituído em Floriano o tratamento oncológico para os pacientes com câncer. Outra ação que nós tivemos em relação à saúde é, por exemplo, um projeto voltado para ecoterapia, que é o tratamento de pacientes com alguma limitação funcional, seja ela congênita ou adquirida, pacientes também com síndrome de Down, autistas, sequelas de pós-AVC, poderem ter na ecoterapia, que é cientificamente comprovado, um tratamento que dá uma melhora na condição até psicossocial de inclusão na sociedade. Já está em andamento também essa implantação da ecoterapia em Floriano. Deputado, e com relação à política estadual para pacientes com doenças raras? É uma proposta do senhor também. Para efeitos dessa lei, o que são consideradas doenças raras e por que uma legislação específica para elas? Bom, infelizmente, as doenças raras, elas têm um alto custo no diagnóstico. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico dessas doenças raras, mais você consegue até instituir políticas públicas necessárias para a condução. Normalmente, são problemas genéticos que, por ser genético, o diagnóstico, ele normalmente tem um custo elevado. Infelizmente, pode acontecer até subnotificações, porque a maioria das vezes as crianças acabam morrendo ali até um ano de idade, muitas vezes até sem o diagnóstico. A gente conseguir fazer com que as ações públicas estaduais, de fato, também tenham esse olhar voltado para os pacientes com doenças raras. Desde a notificação que seja compulsória, desde as políticas de diagnóstico, que repito, são diagnósticos que não são tão caros financeiramente, são um custo elevado. A gente poder conduzir esses pacientes para dar, primeiramente, o diagnóstico, que é o fundamental, e buscar o tratamento e o prognóstico para que elas tenham uma vida também com mais longevidade e qualidade de vida. Agora, deputado, eu peço licença para o deputado das pautas administrativas e queria saber a respeito da política de Floriano. Vamos lá. O senhor é da cidade e tem já a perspectiva de ser o prefeito das eleições do próximo ano. Como é que está sendo essa conversa dentro da cidade com as lideranças locais? Bom, primeiramente, dizer que Floriano é a cidade em que eu nasci, minha família também é de lá. Nós temos uma história dentro da política. Nosso tio Adelmar Pereira foi prefeito com obras extremamente importantes, que até hoje fazem parte do cotidiano daquela cidade. Também tio Adelmar Pereira, meu irmão é vereador. E o processo eleitoral, ele merece muito diálogo, muita construção de pensamentos positivos. Eu sempre digo, nós precisamos ter pessoas que comunguem, primeiro, das nossas ideias, dos nossos ideais, dos desafios, quais que a gente coloca como prioridade dentro da evolução da sociedade, principalmente no que se refere a Floriano. Eu creio que a nossa expectativa hoje, no mandato, é poder, de fato, trabalhar para que essas ações cheguem e cheguem rápido a Floriano, o que de fato está acontecendo. Os desafios, eles existem, eu não fujo de problema, não sou só de apontar dedo para o problema. Muitas vezes, você acaba apontando e esquece de buscar soluções. O que eu quero é isso, com muita prudência, cautela, ouvir a classe política é importante, mas o povo também deve ser escutado, deve ter um sentimento de pertencimento para a construção das políticas sociais que são inerentes ao povo. Agora, deputado, para a gente entender, então, nesse momento, o seu nome não está oficializado como pré-candidato a prefeito da cidade, mas dentro do grupo representado ali pelo senhor e seu partido, o PT, nesse momento é o nome que é colocado aí como um dos mais competitivos para lançar essa pré-candidatura em nome do Carnac lá em Floriano. Bom, primeiro, para a gente poder lançar, a gente tem que ter algum evento em que tenha o lançamento de uma pré-campanha. As pesquisas mais recentes demonstram um nível de uma vantagem com o nosso nome em relação a outros nomes que são propostos como pré-candidatos. Esses números não me colocam numa posição de orgulho nem de soberba, muito pelo contrário, me dá ainda mais um grau de responsabilidade e de compromisso. Mais uma vez, eu repito e sempre repetirei a mesma coisa. A gente escuta a população. O que as pessoas escolherem, decidirem, eu não posso me furtar de ouvir as vozes das ruas. O ideal é que a gente tenha, nesse momento, muita cautela, prudência. Eu sei que, muitas vezes, na discussão do processo eleitoral, muitas coisas são fatos, outros são factóides, muitas vezes algumas coisas são verdades, outras são inverdades, mas o que eu quero é isso. Apesar de ser jovem, eu tenho um sentimento de maturidade política muito grande, acima de tudo, de respeito para as pessoas, inclusive com a classe política. Dentro dessa caminhada iniciada, de supostamente uma pré-candidatura, o senhor já lembra bem que o senhor, da outra vez que esteve aqui, o senhor disse que seria, sim, o pré-candidato. Qual é a voz que o senhor tem ouvido? Quais são as vozes das ruas? O que as ruas têm pedido ao senhor em nome de Floriano? Bom, o que a gente vê, né? Floriano é uma cidade grande que necessita, na minha opinião, de um alinhamento muito importante com os governos federal, governo estadual, para que as obras, de fato, estruturantes, obras impactantes, cheguem naquela cidade. Nós não podemos ver Floriano, por exemplo, só com ações básicas. Nós queremos que a cidade, com as potencialidades que tem, seja no mercado, seja nas empresas de serviços de comércio, seja na saúde, na educação, que são polos regionais em Floriano. Isso com o avanço da estrutura pública, por exemplo, na saúde, do Hospital Tiberlundes, se fez evoluir, com certeza, todo o amparato de saúde também privada. Isso leva Floriano a um patamar diferenciado. Precisamos investir em outras potencialidades, seja nas potencialidades locais, o artesanato. necessitamos de obras, de fato, que sejam impactantes. E eu sempre refiro à importância que precisa se ter com o alinhamento, o governo estadual e o governo federal, para que as obras impactantes, de fato, aconteçam. Deputado, o senhor falou da voz do povo e eu queria saber sobre a voz do governador. Houve essa conversa em que ele apertou a sua mão e falou que ele apoia nessa pré-candidatura? Governador Rafael Fonteles, a gente tem um pensamento muito alinhado. Eu tenho certeza que o objetivo dele é poder, com o alinhamento também político dele, conseguir conquistar o maior número de prefeitos, principalmente nas maiores cidades. Com certeza, nesse momento, nós temos o nosso nome aí com essa grande vantagem. Só que temos ainda outras pessoas que se colocam à disposição para uma pré-campanha. Nós estamos dialogando, a gente sabe o desejo do Palácio de Karnak, mas aqui não estou para tirar o sonho de ninguém. Muito pelo contrário, quero construir junto com essas pessoas um sonho de uma cidade mais evoluída, que cresça a níveis e passos muito largos e longos para a nossa sociedade da Princesa do Sul. Diante dessa indefinição, deputado, que ainda existe ali no grupo político, vocês têm alguma definição com relação à data? Essa decisão vai ser tomada apenas no próximo ano, em 2024? Apesar de ter algumas adversidades, ou muitas vezes algum pensamento que não ainda esteja inteiramente ligado, o desenho ali, o rascunho já está mais ou menos feito. Nós temos aí o nosso nome que saiu de uma eleição aqui em 2022 com 40%, quase dos votos válidos daquela cidade, isso é um reflexo para as eleições de 2024. Só que eu sempre digo, nós precisamos ter cautela, não estamos aqui para ofender ninguém, muito menos para impor nada. Eu acho que a política deve ser uma política muito baseada no respeito, principalmente as pessoas que não pensam iguais a gente. O que eu quero é poder, dessa maneira, com muita tranquilidade, poder. De maneira serena, singela, poder. conduzir isso com muita naturalidade, já que hoje nós somos o representante de Floriano aqui na Assembleia do Estado. Muito bem, eu quero agradecer então a presença do deputado estadual Marcos Calume, que tudo indica que será então candidato a prefeito na cidade de Floriano. Muito obrigada, deputado. Agradeço a vocês o convite, muito honroso, agradecer a vocês que nos acompanharam e convidar vocês para a nossa Princesa do Sul visitar, sejam sempre bem-vindos, a cidade está com certeza... O senhor falou na questão da Princesa do Sul, desculpa interromper ele só para um adendo. Tem um projeto de lei do senhor também, querendo transformar em lei esse nome. Na verdade, surgiu... Como é que está isso? Já foi, inclusive... Já foi aprovado? Já foi para a sanção do governador, uma coisa que já é de fato... Era do povo, né? Vai se tornar de direito, né? Nós estamos aqui, só isso. Princesa do Sul está no hino do município, então é uma homenagem, não é mudança de nome, é uma homenagem de Floriano como a Princesa do Sul do Estado do Piauí, um projeto com muita alegria que nós ali propomos naquela casa, que foi subscrito por 28 deputados e deputadas estaduais aqui, com muito carinho, do qual eu agradeço muito. Obrigada, deputado.